A minha irmã acabou de achar aqui na porta de casa uma carta, né irmã? Sim, uma carta misteriosa. Nós não sabemos o que tem aqui dentro escrito. Isso, vamos descobrir agora nesse vídeo aqui no canal. Essa porta preta, ela estava trancada, né irmã? Sim, ela estava trancada. E Dari, do nada, a minha irmã gritou falando irmã, porque ela veio aqui fora, né? Brincar, né? No banco. Sim, eu vim brincar aqui no banco, porque eu tenho muitos brinquedos lá na vida do tempo. Eu peguei uma bebezinha e um menininho, e depois eu vim aqui brincar. Eu mandei a irmã abrir a porta pra mim, e depois eu vi essa carta bem aqui, galera. Isso, eu acho que alguém deixou. Eu não sei se foi algum vizinho, vizinha, ou foi um monstro assustador. Ô galera, tem muitos vizinhos por aí que tem casa, né? E depois tem uma verde bem ali, e então eu acho que malou um vizinho ali, e pegou essa carta e colocou bem aqui na porta. Eu acho que não. Não foi, porque desde quando eu me mudei pra casa nova, eu não vi nenhum vizinho. Eu só vi monstros aqui. Eu só vi o palhaço e uma mulher do telhado. Sim, nós temos muito medo, tá galera? Então vamos abrir essa carta, dá aqui pra mim. Olha como é a carta, gente, vamos abrir lá dentro. Eu não vou abrir aqui fora não, sabe por quê? Eu tenho muito medo. Eu não quero abrir aqui. Olha, você sabia que se eu abrir e a irmã abrir essa carta, se tiver um monstro lá fora escondido. Pega nós, né? Aí pega nós. Aí pega nós e leva nós embora. Sim, ó. Então por isso... Já fechamos a porta, e agora vamos abrir a carta. Olha que carta estranha, tá vendo? Ela é toda branca, e eu acho que tem alguma coisa escrita nessa carta. Vamos ver. O que é isso? Laira, o que é isso? Eu acho que tem um olho aqui. Quero ver. Um olho. Olha lá. Irmão, o que é isso? Eu não sei, Laira. Tá parecendo que tem um olho aqui, gente. Não sei o que é isso. Calma, vamos continuar abrindo essa carta aqui, vamos lá. Vamos ver, tem um olho. O que é isso, Laira? Não é o espantalho? Será que é o espantalho? Sim. Oi, irmã. Olha lá. Se for o espantalho, tá escrito assim, ó. Deixa eu ler. Eu estou chegando. Então é o espantalho, irmão, porque o espantalho tem esse dente. Laira, olha aqui. O espantalho tem uma toca? Tem. O espantalho fica com a mão assim? Fica. Então é o espantalho. É, porque o espantalho fica assim, olha. Verdade. Peraí. Achei outra letra. Aqui atrás dessa folha, ó. Tá escrito alguma coisa, Laira. Eu vou lenta. Sim. Diga bem alto, três vezes. Laira. Será que a gente vai ter que falar? Sim. Bem alto? Sim, bem alto, irmã. Então vamos lá. Vamos falar bem alto agora. Espantalho. Laira, será mesmo que eu vou falar de novo três vezes? Oi, irmã, nós vamos ter que falar, né? Porque é o espantalho que tá aí. Então vai, ó. Leia três vezes. Vamos falar espantalho três vezes alto. Mais duas. Um, dois, três e... Espantalho. 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 Pronto. Pronto. Quem? Ele apareceu, meu filho. Laira. Meu Deus. Laira, e agora? E agora, Laira? Sobe aqui. Corre, gente. Sobe aqui pra gente escapar, Laira. Vem, Laira. Vamos subir. Ai, meu Deus. Onde que a gente vai, Laira? Vamos subir lá. Não, Laira. Você não pode subir, mas que ele sobe junto. Consegui. Laira, cadê você? Eu tô aqui dentro, galera. Olha, eu tô aqui, galera. Aqui dentro que ele nunca vai me achar. Se ele vir aqui passar, ele nunca vai achar eu. Espera aí. Eu tô ouvindo um barulho, Laira. E você? Tudo bem. Eu vou fechar aqui minha garrafa. Tá bom, Laira. Fica aí, Laira. Eu vou ficar bem escondida aqui. Nossa Senhora. A minha irmã, dá pra ver ela aqui, ó. Dentro desse túnel, olha. Eu tô vendo ela. Oi, irmã. Você tá mesmo aí? Sim, eu tô mesmo aqui. Laira, não se mexe. Eu tô vendo ele. Fica quietinho aí. Ele tá passando pela brinquedoteca. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu vi. Ai, ali. Pelo espelho. Eu tô vendo ele pelo espelho, Laira. E você? Ele passou aí, Laira? Foi embora. Foi embora mesmo? Foi. Certeza, Laira? Certeza. Laira, a gente chamou ele. Sim, nós chamamos. Você viu? A gente não deveria ter lido a carta, Laira. Não. Mas, ô, irmã, nós tivemos que ler, né? Não, não só olha aqui na carta. Tava mandando a gente falar três vezes o espantalho. A gente não deveria ter lido, porque eu acho que se a gente lesse, a gente ia trazer o espantalho pra cá, pra minha casa nova. Não deveria ter lido essa carta, não deveria ter lido essa carta, Laira. Sim. Não deveria. Por que Deus é meu, ela sai e ela fala. Laira, não vai resolver porque ele já tá aqui dentro. Ele tá vindo. Sai daí. Sai daí, Laira. Cadê você? Corre, gente. Sai daí, Laira. Vai pra fora. Ela quer ver. Ai, meu Deus. Vai. Nossa, gente. Olha essa carta. Fecha a carta. Fecha. Pronto. E a Larissa, você tá bem? Ele deu um gancho em você. Quê? Ele deu um gancho em você, Laira. Isso eu fumei em tudo. Não, ele não deu. Ele deu? Sim, ele fez assim com você. Ele não pegou em você? Não, nem pegou em mim. Eu tô ótima. Nossa. Laira, o que que foi isso? Agora ele tá preso lá. Agora ele tá. A outra porta, ele não pode sair? Qual porta? Aquela porta lá, marrom. Marrom? Sim, tem uma marrom lá. Na brinquedoteca? Sim. Duas portas? Duas. Ah, é verdade, Laira. A porta aí, eu tô fechada, tem que ser meu corpo. Mas e agora ele saiu? Porque ele sempre vinha aqui pra assustar a gente. E se a gente falar espantalho três vezes, igual tá na folha, será que ele não some? Ai, eu acho que não, irmã. Não? Não. Vamos tentar. Espantalho, vai! Espantalho! 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 Não, não resolveu, Laira. Ele tá vindo ainda. Sério? Olha lá, olha lá. Ele tá vindo. Gente, e agora? Ele tá vindo aqui. Ai, espantalho! 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 Fica aí, espantalho. Não vem aqui atrás de nós. Não! Você não tá vindo aqui. Não pode! É! A gente não fez nada. Sim! Aquela carta sua, eu vou jogar no lixo, hein, minha irmã? Sim! Eu vou amassar e a irmã vai jogar no lixo. Essa carta feia. Ai, Laira, não fala isso. Ele vai ficar bravo. Laira, ele vai ficar bravo, Laira. Olha lá, viu? E agora? Vamos entrar, Laira! Ai, caramba! E agora? Onde a gente vai, Laira? Se esconde lá! Aqui! Aqui! Aqui!